Salve Claytons! Então como é que vocês estão? Então se você não é um Clayton, torne-se um Clayton. Claytons são pessoas que assistem os vídeos desse canal, interagem, deixam like, comentam. E se você não é um Clayton, torne-se um Clayton. E aí, seja bem-vindo. Se você quiser recomendar qualquer vídeo para eu reagir aqui nesse canal, tá bom, Teddy. É só você comentar aqui e falar, olha, reage a esse vídeo aqui, esse vídeo aqui é bom. Assim, pessoal, vamos deixar aqui coisas assim bem contextualizadas. Os tipos de vídeos que você vai me recomendar são vídeos que você assistiria com os seus amigos. Não é tipo, ah, só um vídeo qualquer aí, pá. Não, não, não. São vídeos que você assistiria com os seus amigos, que você acham legal. E também, deixa eu te comentar aqui o nome da tua cidade. Pra quê? Pra não saber assim, até onde esse canal tá chegado, tá ligado? Ih, se você já é inscrito nesse canal, comenta só o Clayton. E se você for angolano, por favor, não implica comigo por eu estar a misturar gírias brasileiras com gírias angolanas. E eu a me expressar de uma forma como se eu fosse brasileiro. Não implica com isso, meu Deus. E os portugueses, e aí, naquela base, e aí, vou emigrar no vosso país. Mentira, não, não vou fazer isso. Talvez eu vou. Então, não esqueça de deixar o like pra você não esquecer. E sem mais, que, 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 3, 2, 1 e Clay. Tu viu um vídeo do Giga? Eu não quero me sentir abraçado. Gigantesco? Não, do Giga, pô. Tu viu? Então, aí, ele, assim, dentro do... É umas palafitas, assim. E era 6 horas da manhã, tá ali na água, já, pá, filmando ali um lugar que parece paraíso. Eu fui lá. É maneiro? Maneiro. Só que é loucura, velho, porque... É caro. É caro pra caralho. Você vai e desce em Malé. Maldivas fica em Malé. Malé é o país. Aí, de lá, você tem que pegar um hidroavião. Você já ouviu eu falar de Maldivas? Eu já ouvi falar, as ilhas de Maldivas. Cara, é lindo. É lindo. Tem água, uma água, assim, muito azul. Muito mesmo, azul. Muito. Eu conheço ele. É o Young Mask. Ela é o Young Mask. Que é o que vai só no mar. E aterrissa no mar. Você passa um sufoco, porque... É assim, o voo. Negócio miúdo. E as ilhas da Maldiva, 250 ilhas, só que são minúsculas. Tem os bangalôzinhos, o restaurante e os pés de coco. Se você dá 15 passos pra lá, você tá no mar. Dá 15 passos pra lá, você tá no mar. Tipo, dá 200 passos pra frente, pra trás, você tá no mar. Aí você olha assim, você só vê mar. E um punhadinho de terra mesmo. Você fala assim, essa porra dá uma onda. Se esse caralho... Uma geleira cair lá na casa do caralho agora. E esse desgaste subir aqui. Você fica tenso, velho. Você fica... Porra, por quê? Velho, não tem um quilômetro quadrado de terra. Não tem. Não, tem muito menos que um quilômetro. Calma aí. Tipo, assim, eu queria acreditar no que ele tá falando. Mas só que assim, o problema é que ele... Inventa muitas histórias, muitas. E você não consegue saber qual história é verdade e qual é mentira. Então, eu tô assim meio... Não sei. Então, olha, se tiver alguém aí que sabe bem sobre as ilhas e aldivas, comenta aqui. Porque assim, nesse gajo aqui... Não, não, não. Não acredito. É tipo, eu gosto de rir o que ele fala. Mas às vezes ele fala muita desinformação. Sério mesmo, mano? Sério? É uma ilha pra tu, então? É uma ilha pra 25 bangalôzinho, um restaurante e um pedaço de made... O avião para num pedaço de madeira. Lá na casa do caralho, no mar. Aí vai um barquinho buscar você. É sério. Mas o hotel fica em cima da água? O Freud. O quarto? Depende do horário. Que a maré estiver. Ele tá na terra ou tá na água. Só que eles... É vários tubão dentro da água. Ele fica em cima da água. Vários tubão lá embaixo. Aí tem hora que a maré sobe e que bate dentro do quarto. Mas depois volta. De manhã a maré tá lá embaixo. Dá medo. É lindo. Tipo os tubarãozinhos. Eu impeço os tubarãozinhos do lado assim. Mas dá medo, velho. Mas é bacana. Que doideira. Caralho. Mas você volta lá. Minha dica é, pra quem for dois dias, tá bom. A gente passou uns cinco. Tipo, depois não tem mais nada pra fazer, velho. Juro. Tem mais nada. Tipo, às vezes, você vê a água cristalina, linda. Tira a solta. Só que você só vê isso o tempo inteiro, o dia inteiro. Só isso. Se você quiser, quer ir numa festa. Como? Ali é água. Aqui, água. Ali é água. Aqui, água. Você tá preso. Numa prisão de areia, sério. Você tá preso. Ah, eu quero... Não tem nada. O que você tem é o que tá lá. Um restaurante com as comidas dele e acabou. E pede pôr. Dois dias. Acabou. Não tem iFood. Mano, não tem nada. Mas a gente vai defender em Cancun. Como é que é? Cancun é top. Cancun é mais barato. Agora fodeu porque os Estados Unidos fez o México exigir o visto mexicano pra gente ir pra lá, né? Porque os brasileiros estavam indo pro México, do México ia pros Coyotes. Agora tá mais difícil pro pessoal. Pô, afinal é assim que os brasileiros, tipo, entram ou entravam nos Estados Unidos. É desse jeito. Ah, agora tão todos lascados. Fecharam o México. Cara, não. Também foi paia. Mas acho que isso não é algo que o Biden quer, assim. Vamos dizer assim. Porque parece que o Biden também nem tá concordando tanto com essa cena, tipo, de fechar o México. Só que agora, como é a eleição, não sei o que, pá, então ele vai aceitar algumas coisas. O que que eu tô a falar? Meu Deus, meu Deus, eu me perco. Isso não tem nada a ver. Eu tô a misturar as coisas. Vamos pro vídeo. Mas Cancun é top demais, velho. A mesma água que tem na Maldivas. Tem em Cancun com a mesma cor. Só que, não, do povo lá não posso reclamar, não. Muito bem atendido na Maldivas. E se tu quiser ir numa festa lá em Cancun? Tem o do Máscara lá, a gente foi cocobongo, cara. Lá tem na rua só de balada, de festa, doideira. Cancun é uma Miami no México. Só que mais agitada e com um povo melhor. Com uma comida melhor. Eu nunca fui pra essas paradas, não. Não, Cancun é um cancun. Eu gosto de viajar. Uma coisa que eu queria ganhar dinheiro na vida era pra viajar, velho. Eu acho que é um dinheiro que vale a pena. Conhecimento que você tem de novas culturas. Eu gosto de ir num lugar doido. Eu gosto de ir num lugar doido. Caraca. Na Croácia a gente passou um negocinho doido. É? Por quê? Eles têm visão de mulher brasileira é puta lá. Eles acham que mulher brasileira é tudo puta e não sei o quê. Eu e minha mulher foi e pegou um táxi. Aí eu sentei aqui e ela aqui. Eu gosto de sentar atrás do motorista, né? Calma aí. Calma aí. Qual é o país que ele falou? Agora eu me perdi, né? O cérebro. Escócia é país de Gales. Croácia. Ah, na Croácia a gente passou um... Ah, é na Croácia. Eles têm visão de mulher brasileira é puta lá. Eles acham que mulher brasileira é tudo puta e não sei o quê. Eu e minha mulher foi e pegou um táxi. Aí eu sentei aqui e ela aqui. Eu gosto de sentar atrás do motorista, né? Qualquer coisa... Aí ele... Você é solteira? Que pergunta de filha da puta, né? O cara tá vendo nós ali. Tá, beleza. Só não, eu sou casado com ele. Casado. Ele, não. Você não é casada, não. Você é muito nova pra ser casada. Desse jeito. Cadê seu anel? Desse jeito. Aí eu falei, não, doido. A gente é casado sim. Aí ele, mas você não tem nenhuma amiga aqui, não? Porque a gente ama as mulheres brasileiras. Elas é muito quente. Eu falei, não. Não tem... Não, a gente ama a mulher brasileira. Você não tem nenhuma amiga, eu posso ir com você. Caraca. Tipo, desse jeito. Falei, cara, eu só não dou um... Porque o cara tá tatuado. Falei, deve ser da máfia essa porra. Sei lá. A gente foi roubado lá. Na Croácia? Na Croácia. A gente foi no cassino. E... Só que também, em frente ao cassino, era um cemitério. Aí eu entrei no Google e vi lá o... Todo mundo reclamando. O cassino de ladrão só roubou a gente. O mundo todo. E aí tu foi? E tu foi assim mesmo? Eu sou malandro. É. É. É pra ver. Calma aí que ele é malandro. Foi eu, o Tássio e o Felipe. O Felipe, dentista. No primeiro dia, ganhei 3 mil dólares. Falei, opa, tamo em casa. Os meninos. Bora voltar no outro dia? Bora. Bora. Só que eles... Tava só esperando. Porque a roleta mesmo, a... Que o cara joga, não tava online. A gente foi só na do... Na digital? Digital. E aí eu regaço tudo, pai. Não tem jeito. Chegou lá na... Nessa digital, o bagulho tava. As bolinhas pingavam assim. Depois corria. Mano, ela parava aqui, ó. No 6 Vermelho e do nada voava. Lá na casa do caralho. Nitidamente, ela tinha uma porra de um controle. Aí o Tássio deu um all-in. Ele tava perdendo. Fala, foda-se, eu vou dar um all-in. Botou acho que 2 mil dólares. E se bater é vezes 34. 68 mil dólares. 64 mil dólares. Oxê. O papapá bateu no 3 Vermelho. Eu lembro até hoje. A gente me abraçou, comemorou o bagulho. Ficou e parou. Segundos depois a bola voou, mano. Aí ele começou a briga da desgraça. Não, chama. Põe a câmera. Tem uma câmera em cima. Não, não vai botar. Aí veio um monte de segurança. Falei, véi. É por isso que eu não gosto do casino. Casino é tudo manipulado. Tudo, 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 tudo. Tipo, se vocês não sabem, tipo, aqui em Angola. As casas de apostas. São legalizadas. Até que as casas de apostas são físicas. Eu posso tanto apostar online. Como também posso apostar. Assim, físico, né. Tipo, eles me dão lá uma ficha. Do jeito que é o boletim de apostas online. É o mesmo que também é físico. Do jeito que tá lá. Então, te dão. E é isso. Agora, tem uma casa de apostas. Em que você pode, né. Tem o casino lá digital, né. Que você só senta. Você fala aí. Tipo, tem muita gente lá. Tipo, muita gente ganha também. Tipo, eu não sei como é que eles fazem pra ganhar. Tipo, eu já... Eu faço apostas aí de expositivo. Que é horrível mesmo. E eu quero parar com isso. Porque não é saudável. Tipo, apostas aí nunca é saudável. Eu não sei como é que entramos nesse assunto. Meu Deus. Felizmente, não tem o que fazer. A gente perdeu aqui. Na frente do cemitério ainda. Tá ligado? E eu já sabia que a gente ia ser flascado. A gente chegou no dia. Cassino, o quê? Várias mulheres bonitinhas, não sei o quê. Ficada, siliconada. Chegou uma loira. Toma drink. Toma water. Toma juice. Toma tudo. E ela só falando inglês com a gente, né? Caralho. E a gente falando em português. E ela falando só em inglês. Aí no outro dia a gente perdeu. Ela... Sou brasileira também, não sei o quê. Desgraçado. Só falar em português. A brasileira mete essa, né? Na gringa. Fica fazendo a gente de burro. Depois falei aí pra ele. Não, não. Mas eu não gosto do brasileiro. Que se acha. Até mais sou americano. A gente foi numa loja. Fica puto de tu tá lá, né? E é isso, tipo... Alguns angolanos também são assim, tipo... Eles ficam mal quando outros angolanos conseguem, tipo, chegar em Portugal. Conseguem chegar no Brasil. Tipo, alguns não querem mesmo se unir com outros angolanos. Assim, outros angolanos criam comunidades e tal. Mas tem angolanos que ficam, tipo... Não, bro. Não é... Não me encosto. Não me encosto contigo. Ah, vocês... Vocês tragam paz dos outros. Não sei o quê. E eles, tipo, também nem querem falar como é que chegaram lá. Não sei se vocês sabem, tipo... Aqui em Angola, há poucas informações sobre imigração e emigração. Tipo, você não tem informação de como chegar em Portugal. Não tem informação de como chegar no Brasil. Você tem que pagar agência de viagens. Essa agência de viagens te dá um calote. Você perde muito dinheiro. Tipo, assim, só pra você sair de Angola pra Portugal, você gasta mais de um milhão de consa. O que não deveria acontecer, tipo, se... As agências dessem as informações corretas. Yeah. Foi lá em Miami, foi na Zootlet. Foi na da Michael Koss comprar um casaco pra minha mulher. Chegou lá, uma senhora atendeu a gente em inglês, só falando em inglês. E ela bem antipática e reclamada de brasileiro e não sei o quê. A gente foi. Ela achou... Eu acho que ela achou que eu não ia comprar, mas a gente comprou um monte de coisa. A gente conversando. Aí ela... Vocês é de Minas? É, conheço. Eu sou do Rio de Janeiro. Não sei o quê. Caralho. Mas não gosto que brasileiros... Brasileiros estão acabando com os Estados Unidos. Estão imigrando muito pra cá. E não sei o quê. E é... É cabuloso. Lá em Portugal, os brasileiros estão falando com sotaque português, mano. Tipo assim, os brasileiros falam com sotaque português. Mas tá uma guerra dos portugueses com brasileiros lá. Os caras estão querendo mandar de volta. Não, não, não. Tipo assim, eu tô falando com todos os brasileiros. Eu trouxe uns dois ou três que estavam com essa soberba assim de tipo... Não, tem muito. Ah, sou da gringa aqui agora e vai se foder pra lá. Ah, não sabia dessa tipo que tem brasileiros que estão em Portugal e que estão a falar mesmo com sotaque português. Mas também é a coisa mais normal a se fazer, né? Que é tipo, você tá num país, então você adota a cultura de lá e é isso. Então não há muito a reclamar sobre isso. É tão certo. Mas agora, o errado é eles se acharem demais. Se acharem demais. É isso. Então, vocês brasileiros, tipo, vocês costumam ver os imigrantes daí do Brasil, tipo, eles são soberbos. Tipo, falando tipo, ah, eu tô aqui no Brasil. Yeah. Ninguém mais pode ver. Acho que não fazem isso, né? Então, ah, comenta aqui qual é o país que você gostaria de ir. Qual é o país que você achar que fala... O brasileiro não se adaptaria. E o português. Também. Comenta aqui qual é o país que você achar... Tipo, não, eu não se adaptaria. Ou seja, de modo geral, comenta aqui. Qual é o país que vocês acham que não se adaptariam pela cultura ou pela língua mesmo. O país que eu não me adaptaria de jeito nenhum é na Rússia. Porque eles falam... Ok, eu só quero fazer uma piada mesmo. Então, é isso. Ficam bem. Sobre países que acham que as brasileiras são todas mulheres da vida, mulheres fáceis. Isso não só é um país. Acredito eu que vários países. Por causa de quê? Por causa de filmes, séries, as novelas. A forma como retratam as mulheres brasileiras. E também videoclipes de funk, principalmente. Rap também. Então, é muito objetificar a mulher brasileira. E o que faz pensar com que as mulheres olhassem e falassem... Uau, no Brasil as mulheres são mais fáceis. Elas são mais papo reto. Pra ser sincero, eu achava que tipo... As brasileiras são mais papo reto. Que tipo, elas se te gostarem mesmo. Chegam e falam... E aí, beleza? Beleza? Ah, tu vai gostar de você. Talvez a gente pode ficar. E é isso. Eu achava assim. Eu achava que... Mas não. Tipo, tem muitas mulheres no Brasil que... Que também são boas emboladas. São enroladas. Não querem falar primeiro. Porque acham que isso é trabalho de homem. Isso acontece em todos os países. Todos os países. Tem mulheres fáceis. E tem mulheres difíceis. Algumas ainda são fáceis. Algumas são papo reto mesmo. Que tipo, como é que é? Na boa. Então. Eu gostei de você. Acho que você também gostar de mim. Então. Não vai rolar nada. Qual é a ideia? É isso. Então, se você também é alguém que é mais pé no chão. Comenta aqui. Agora, se você é alguém que é pra falar assim. Rô. Não. Eu tava pensando aqui. Eu acho. Que eu tenho incentivos. Comenta aqui. É isso. Fiquem bem. Nos vemos no próximo vídeo. Beijinho. Seus lindos. Deus vos abençoe. Muito mesmo. E que alguns desejos de vocês não se realizem. Para o equilíbrio natural. Por quê? Porque ter pessoas que tenham os desejos macabros. Que se realizarem. Isso vai ocasionar. Em desgraça de outros. Tchau.